Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre looks pra uma festa de 15 anos. Na real, já tem esse vídeo aqui no canal, só que no vídeo eu falo de looks pra casamento, festa de 15 anos e formatura, mas vocês querem um vídeo específico pra festa de 15 anos, não tem problema que esse vídeo tá aqui hoje. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo porque você tá, de repente vai pra uma festa de 15 anos, pesquisou no YouTube, caiu aqui, se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo, beleza? Geralmente a festa de 15 anos é uma das primeiras oportunidades que os adolescentes têm de colocar uma roupa um pouco mais formal, né, sair um pouco dali da calça jeans, daquela roupa mais dia a dia, balada ou festa, porque, né, são ambientes diferentes, é uma festa diferenciada. E aí, em falar em festa diferenciada, você precisa saber qual é o estilo dessa festa de 15 anos que você vai. Embora eu tenha falado adolescente aqui, mais esse vídeo aqui, são dicas pra festa de 15 anos, independente de qual seja a sua idade. Você pode ser um adolescente ou um senhor de 60 anos, que essas dicas aqui vão caber pra você também, beleza? E aí, primeiro passo é descobrir qual é o estilo da festa de 15 anos. Qual é o dress code? Dress code é qual a roupa que você deve ir. Quando você receber o convite, procura e vê se tá escrito lá. Ou traje, passeio completo, traje social ou esporte fino. Calma, relaxa que eu vou falar sobre cada um deles e explicar direitinho pra vocês o que esses são, beleza? Primeiro vamos identificar. Vendo o convite, o que que tá escrito? Provavelmente vão ser uma dessas coisas. Se não tiver isso no convite, aí você pode perguntar à pessoa que te convidou o aniversário antes e tal, perguntar qual é o dress code da festa, qual o estilo de roupa que você deve ir. Isso não tem problema nenhum, isso não é uma gafe, não tem nada de errado você perguntar à pessoa que te convidou. Isso mostra o que? Que você tá se importando com o convite, você quer estar lá de acordo com a ideia, né? Com quem idealizou aquela festa ali. Então tá tudo certo. Um outro ponto também, caso você não queira perguntar, não tenha abertura pra perguntar à aniversariante ou quem te convidou, é você ver o local da festa. De repente, o local da festa vai te dar uma ideia ali de qual é o estilo. Um exemplo, se você foi convidado pra uma festa de 15 anos no Copacabana Palace, com certeza vai ser traje e passeio completo que você vai ter que usar. Por quê? Copacabana Palace acaba sendo um lugar com festas mais formais. Por mais que vai ter balada, vai ter festa no final, mas o início da festa vai ser uma pegada mais formal. Depois desses passos aqui, pra você descobrir qual é o dress code dessa festa, vamos lá! Traje social ou passeio completo, eles são a mesma coisa, que é você usar um terno. O terno, ele é composto por três peças, que é calça, paletó e colete. Essas três peças compõem um terno. E se tiver esporte fino, que é outra opção que pode estar, são roupas menos formais, mas também não são tão informais ao ponto de serem roupas de balada. São roupas que você pode, é o quê? Você pode ir pro costume. O que é o costume? A calça e o paletó. A diferença do costume pro terno é o seguinte, o terno são três peças, costume, duas peças. As três peças do terno, calça, paletó, colete. Duas peças do costume, calça e paletó. E aí, uma terceira opção, embora eu não tenha falado aqui, é o black tie. E aí, o black tie é esse que eu vou deixar aqui, é um smoking. Se for o black tie, você já sabe que é um smoking que você vai ter que usar, embora seja o mais formal, é o mais fácil de você conseguir identificar qual é o estilo, qual a roupa, que é esse daqui. Agora, vamos falar sobre o passeio completo e o traje social. E o esporte fino, porque tem alguns detalhes ali que é interessante você ficar esperto. Vamos começar falando sobre o esporte fino. O esporte fino, se for esse o dress code da festa que você vai, a roupa que você deve ir, você pode colocar um costume, que foi o que eu falei aqui, que é a calça e o paletó. Por baixo desse paletó, você pode colocar tanto uma camisa de botão, de manga comprida, com gravata ou sem gravata. E aí, isso tudo que vai demandar isso é o seu estilo. E também a formalidade da festa. Se for esporte fino, uma festa formal, aí você vai colocar a camisa de manga comprida e uma gravata e o paletó. Não vai colocar o colete, porque colete é terno, beleza? Então você vai com o costume. E aí, a parte de baixo da calça e a parte do paletó, do costume, podem ser da mesma cor ou podem ser de cores diferentes. Uma outra opção que você pode usar nesse caso aqui é também uma camisa de malha por baixo desse paletó. E aí, já é uma festa com uma formalidade um pouco menor. Você vai colocar uma camiseta de malha, por dentro da calça e o paletó por cima. Isso é se você for com costume. Uma outra opção que você pode ir também é com uma calça com corte de alfaiataria e uma camisa de botão, de manga comprida, de preferência, por dentro da calça. Ah, mas tá muito calor e tal pra ir com uma camisa de manga comprida. Não tem problema. Você pode dobrar a manga da camisa. Mas, preferencialmente, vai com uma de manga comprida, mesmo que dobrada. Ela vai ficar mais interessante pra esse tipo de ambiente. E essa calça com corte de alfaiataria, ela pode ser de sarja, ela pode ser de tino, pode ser algodão e pode ser até mesmo linho, dependendo de qual seja a... onde seja essa festa, né? De repente, se for uma festa na praia, fica interessante você ir com uma calça dessa de linho, beleza? E aí, até mesmo a camisa. Você pode ir também com uma camisa de linho que vai ficar interessante. E aí, tudo vai estar do ambiente que você esteja indo. Se essa festa for de manhã pra tarde, você vai escolher as cores mais claras. Se essa festa for da tarde pra noite ou à noite, aí você escolhe as cores mais escuras, beleza? Isso é padrão. Não vai colocar, de repente, uma camisa de botão azul clarinho pra você ir nessa festa à noite. Porque não é interessante. Mas, de dia, já é interessante você ir com essa camisa azul clarinha. E aí, vamos só aqui passar a questão da formalidade. Do traje esporte fino. Eu vou falar aqui do mais formal até o menos formal. Mais formal do esporte fino. Um costume com uma camisa de botão e gravata. Desce um pouquinho o degrau da formalidade. Sem a gravata. Desce um pouquinho mais o degrau da formalidade. Pode ser sem o paletó. Só a calça e a camisa de manga comprida por dentro da calça. Desce mais um pouquinho ali o degrau da formalidade. Essa calça com corte de alfaiataria, ela pode ser de sarja ou ela pode ser de tino também. Não necessariamente precisa ser de algodão. Desce mais um pouquinho o degrau da formalidade. Você pode estar com uma camiseta de malha por dentro da calça. E aí, você pode estar com o paletó ou sem o paletó. Esse é o degrau da formalidade aqui do traje esporte fino que você pode ir pra uma festa de 15 anos. Agora, bora falar sobre o traje passeio completo ou social. E aí, não esquece. No fim do vídeo, eu vou falar de algumas peças que você não deve usar, com hipótese nenhuma, numa festa de 15 anos, beleza? As roupas que você pode usar, se no convite ou o dress code da festa que você descobriu, que é passeio completo ou traje social. É um terno. E aí, escolhe os ternos slim, porque eles são mais ajustados ao seu corpo. Por mais que você vá alugar esse terno, pode ser que você não vá comprar, você vá alugar. Não tem problema nenhum você ir numa festa de 15 anos com um terno alugado ou qualquer outra festa com um terno alugado. Só precisa ficar esperto no ajuste. Por mais que ele seja alugado, vê se o lugar que você está alugando, faz os ajustes necessários pro terno ficar com um bom caimento no seu corpo. Por quê? Traje social, tanto esporte fino quanto passeio completo, o que a gente mais tem que se importar é com o corte e o caimento. Por quê? Isso pode fazer o seu look ficar maneiro, estiloso, ou como pode ficar desleixado e mal arrumado se você não tiver com a peça certa, se você não tiver com a calça no corte certo pra você. O paletó, se ele tiver grande, se ele tiver curto, fica atento a essa questão do caimento e do tamanho, de ser ajustado pro teu corpo, beleza? Sobre a barra da calça, hoje a tendência é você deixar o seu tornozelo aparecer. Claro que você não vai deixar 5, 4 dedos do seu tornozelo. Não, gente, é no máximo 2 dedos do seu tornozelo ali aparecendo. Isso vai dar uma imagem mais moderna, mais atual pro teu look. E aí, se você for no dia frio, você pode colocar uma meia. Se for num dia quente, você pode usar sem meia, não tem problema nenhum. Se você for um adolescente que tá assistindo esse vídeo aqui, você fala, pô, Thiago, mas eu queria ir com um estilo, sabe? Mais a minha cara, mais jovial e tal. Não tem problema, o que você pode fazer? Escolhe esse terno com uma cor mais vibrante, uma cor forte. Você pode também fazer um contraste bem grande entre a sua gravata e o terno, ou a camisa de baixo. E aí você pode jogar um pouco dessa criatividade que, né, o seu estilo pode ser que você tenha. Você joga ali pras suas roupas com as cores, beleza? Não dá pra inventar muito no sentido de corte diferente, uma peça diferente, porque é isso, gente. Esporte fino, passeio completo, são coisas mais formais. Então já tem meio que as características certas das roupas que você vai usar. Mas nada te impede, de repente, de colocar uma cor diferente, uma estampa diferente, e aí você vai adequando com a sua personalidade. E aí, sobre o que colocar no pé, tanto aqui no passeio completo, quanto pro esporte fino, você pode colocar uns sapatos sociais. Quais são os sapatos sociais? Um mocassin, um derby, um oxford, dependendo do estilo da festa, se ela não for muito formal, você pode até colocar um tênis branco, beleza? Deixa eu falar aqui pra vocês a ordem da formalidade dos sapatos sociais. Vou do menos informal pro mais formal. Menos informal, mocassin, depois vem o brogue, depois vem o derby e depois vem o oxford. Ou seja, o oxford é o sapato mais social que a gente tem no guarda-roupa masculino. Tem uma websérie aqui no canal sobre sapatos masculinos, eu vou deixar essa websérie aqui no card, e lá eu falo sobre a característica de algum deles. Tem uma galera que confunde muito o brogue, derby e oxford. Acaba jogando tudo como oxford, mas não, são sapatos diferentes. O derby e oxford, então, tem muita gente que confunde. A diferença é que o oxford, ele não tem costura, ele é todo interiço. Já o derby, ele tem uma costura ali na parte onde vem a parte de cima do cabedal ali, onde vai passar o cadarço. Então, tem essa parte, é costurada, é uma peça separada, que é costurada no sapato. Já o oxford, não, ele é interiço. Essa é a diferença do derby pro oxford. Ah, uma outra coisa interessante que você pode colocar no seu look, pra dar um pouco mais de estilo, se você quiser, é no lugar do cinto, você usar um suspensório. Óbvio que ele só vai aparecer no final ou no meio, pro final da festa, quando você tirar o paletó. Mas ele vai te dar um pouco mais de estilo, você colocar o suspensório ali. Outra coisa é o seguinte, gente, a questão do cinto. Tem uma galera que tem um pouco de dúvidas em relação a isso. Se for um look formal, você precisa usar cinto. Se é uma festa, passeio completo, uma festa bem formal, usa o cinto. Tem a dúvida aí em relação à cor do cinto. É o seguinte, se você tiver com um sapato marrom, você pode colocar o cinto com um tom de marrom. Não precisa ser exatamente o mesmo tom de marrom do seu sapato. A única regra que não dá pra fugir é, se o sapato for preto, o cinto tem que ser preto, beleza? Não vai colocar um sapato preto com cinto marrom, porque não encaixa. Sapato marrom, cinto podem ser tons diferentes de marrom, e até mesmo um cinto preto. Embora eu não curto muito misturar o sapato marrom com o cinto preto. Prefiro que sejam tons de marrom do que o preto em si, mas não tá errado usar o cinto preto com o sapato marrom. Então, vamos pra parte mais importante desse vídeo, que são as coisas que você não deve usar numa festa de 15 anos. Primeira coisa é calça jeans. Não, você não deve usar uma calça jeans, porque calça jeans não combina com esses eventos mais formais. Então, tira a calça jeans, não existe possibilidade. Ah, mas é a calça jeans com uma camisa de manga comprida? Não. Ah, é a calça jeans com uma parte de cima de um paletó? Também não. Segunda coisa é colocar a camisa por fora da calça. Também você não deve fazer isso. Por mais que seja um aniversário menos informal, e aí você vai com uma calça de alfaiataria, e você vai com uma camisa de manga comprida, mas você coloca ela por dentro da calça. Beleza? Hipótese nenhuma, deixe essa camisa por fora da calça. Terceira coisa, camisa polo. Não. A camisa polo não é uma camisa pra você usar nesses eventos formais, nessas festas mais formais. Ah, Thiago, mas eu vou botar a camisa por dentro da calça e tal. Não. Não é uma opção. Beleza? É isso. Segue essas dicas que eu tenho certeza que você vai o quê? Na beca, no estilo pra esse aniversário aí, e vai dar bom pra você lá. Ah, e se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou voltar aqui pra responder. Mas eu acredito que eu tirei todas as dúvidas, mas pode ser que você tenha alguma aí que eu não tenha, de repente tenha passado batido, de repente seja óbvio demais pra mim, eu não tenha dito. Mas não tem problema. Independente de qual seja a sua dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo calçadinhos não, que aí você vai gravar que não dá pra usar calçadinhos em casamento, em festa de 15 anos. E aí também eu vou saber que você assistiu esse vídeo até aqui, até o final, porque isso é muito importante pra mim. Então beleza, não sai daqui antes de curtir, que é esse joinha aqui embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo. Fui! Fui!